Ele rege bem mais do que um orquestra. O maestro Humberto Carlos tem 50 anos. É, antes de um músico, educador. No trabalho que realiza, há quase 30 anos, já ajudou na formação cidadã de muitos jovens. Minha mãe era musicista, tocava violão, de ouvido. Então, com a primeira oportunidade que eu tive de estudar música, eu tinha 11 anos, foi quando fundaram a banda São José Seridó, depois passei um tempo fora e quando voltei em 88 para cá, assumi a banda que estava sendo iniciada. Na Escola de Música de Cruzeta, pequena cidade da região do Seridó, e que tem pouco mais de 7 mil habitantes, os jovens valorizam o que puderam aprender até agora. Reconhecem o que a música já fez na vida de cada um. Abriu porta para eu trabalhar, para estudar, fazer uma faculdade. Então, foi muito importante a música para mim, na minha vida. Hoje, eu trabalho no Sesc Seridó, que foi através da música, e fiz a seleção, passei, tudo através daqui. Comecei há uns 6 anos atrás, fui aluna de flauta doce, depois flauta transversal, e fui caminhando, caminhando e cheguei ao bacharelado. Mudou totalmente a minha vida. Me ajuda socialmente. Eu não me imagino não sendo músico. Por este espaço, agora vazio, mais de 2 mil alunos já tiveram a oportunidade, através da música, de ver novos horizontes. Hoje, alguns deles se tornaram maestros e vivem da cultura, aqui no Brasil e até no exterior. Paulo é um dos orgulhos da escola. Um ex-aluno que ganhou o mundo, mas não perde a ligação com o local. Eu estou estudando agora na Jacobs School, que atualmente é uma das segundas melhores escolas de música dos Estados Unidos. E desafio dá sempre muito, né? Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, você só pode conseguir ou ter uma desculpa. Então, eu me propus a não ter desculpa nenhuma. Luiz também foi aluno e hoje tem muitas ocupações profissionais. Vive só da música. Eu tenho 40 anos de idade, nos quais 30 anos foram aqui. Ninguém quer ficar rico com música, a gente quer viver a música e criar a nossa família e deixar esse legado para todos os outros. Porque eu tenho certeza que no mundo de violência de hoje, dificilmente você verá um músico envolvido em violência ou em alguma coisa com o crime. Tiago é outro ex-aluno. Hoje ensina o que aprendeu na flauta. Ensinar a criança é a mesma coisa que você começar tudo de novo. É a mesma história do início. Já o aluno mais avançado, não. Você procura o que você aprendeu passar para ele. Cada um tem sua história para ter escolhido esse ou aquele instrumento. Esse instrumento é uma trompa. É um instrumento bem famoso no mundo da orquestra, mas foi entregado há pouco tempo nas bandas de música aqui no Brasil. Mas na Europa ela é muito famosa. Por aqui, banda filarmônica e escola de música parecem ter a mesma identidade. Possuem jovens talentosos e cheios de sonhos. Tem também quem já está na estrada há anos e até tocou no exterior. Agora, compartilha a experiência. É um orgulho muito grande para mim ter feito essa temporada lá na França e no Caribe. E agora eu estou de volta da banda, né? Porque eu fui um dos fundadores da banda. E agora eu estou passando o que eu sei, né? Preciso estar lá no lugar. Mais conhecido na região por Bem Bem, o maestro faz questão de dizer o quanto as bandas filarmônicas representam para a cultura local e como devem funcionar. O povo se identifica com a banda, as pessoas elas gostam da banda. Hoje no Brasil está se vendo que a gestão de bandas, né? Quanto escola, quanto instituição, mantida exclusivamente pelo poder público, não está funcionando. As dificuldades das bandas parecem que elas são eternas. O município é conhecido em todo o estado por formar os melhores músicos. Mas de onde será que vem essa tradição? O trabalho aqui de cruzeta vai se multiplicando, né? Através de alunos que vão se estudando, se graduando, ocupando cenários no cenário artístico, né? Do Rio Grande do Norte, do Brasil. E outras pessoas, outros alunos vão também seguindo na mesma linha de raciocínio e o trabalho vai se multiplicando. Misael ajuda a manter a tradição. Hoje é maestro em outra cidade da região, de Imbaúba dos Batistas. Aqui foi a minha base, onde eu aprendi todas as teorias musicais, musicalização. E é importante demais porque tudo isso que foi refletido para mim aqui na banda de cruzeta e principalmente a questão social, eu passo também para os meus alunos. Nossa equipe acompanhou um dos ensaios da banda filarmônica. Deu para ver, popular e erudito, lado a lado, num show que dispensa palavras. O que nós temos hoje aqui, na realidade, é muitos vencedores, né? Pessoas saírem de condições, às vezes, extremas, de extremo risco social, né? De pobreza, até de miséria, né? Até de... E conseguiram, a partir do seu talento nato e do seu esforço, ultrapassar barreiras, talvez, até certo ponto, inatingíveis, né? Música e humanidade têm tudo a ver. Música e humanidade têm tudo a ver. Música e humanidade têm tudo a ver. Música e humanidade têm tudo a ver.